Olá, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Muita gente sofre de problemas neuropsiquiátricos, problemas cerebrais, está fazendo uso de medicação e não está tendo um bom resultado, ou está tendo muitos efeitos colaterais. Então, é necessário procurar outras alternativas de tratamento. Entre a modalidade de tratamento médico que mais tem avançado, é o que nós chamamos de neuromodulação. É uma nova área da medicina que se utiliza da terapia eletromagnética para estimular áreas específicas cerebrais. Nós temos dois tipos principais. A neuromodulação invasiva e a não invasiva. A invasiva se utiliza de técnicas que é necessário cirurgia, você colocar implante cerebral. Já as técnicas não invasivas, são técnicas que não requer nenhum tipo de cirurgia. Entre as técnicas não invasivas, nós podemos, eu vou citar, vou explicar dois tipos principais. Que é a estimulação magnética transcraniana, que utiliza através de uma bobina em forma de oito. Essa bobina gera um campo magnético, que é aplicada na região da cabeça, consegue estimular, penetrar em áreas cerebrais, estimular áreas específicas do cérebro. E existe também a estimulação transcraniana de corrente contínua, que através de dois eletrodos posicionados de maneira correta, consegue gerar esses eletrodos uma corrente elétrica, que gera um campo magnético e também consegue estimular áreas cerebrais. Entre os tipos de doenças que têm mais, se tem se mostrado o maior resultado, existe, no caso, a depressão, a dor crônica, a fibromialgia, a zumbido, déficit de atenção e hiperatividade, perda cognitiva. São, entre outros problemas relacionados ao cérebro, esse tipo de modalidade tem se mostrado cada vez mais resultados. Entre a grande vantagem da neuroestimulação ou neuromodulação minimamente invasiva, que a técnica são modalidades que não requeram anestesia, o paciente não fica sedado e o pessoal pode fazer a sessão e pode retornar normalmente para o trabalho. É muito importante que o paciente, a pessoa que sofre e não está tendo qualidade de vida, entenda que, se procura uma nova modalidade de tratamento, procure um médico ou uma clínica que tenha conhecimento, habilidade nessas doenças que envolvem o cérebro e que tenha experiência no tratamento da neuromodulação ou neuroestimulação.